Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai trevinho, posso contar pra eles? Pode! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 e o super 1. Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal, que se esse vídeo aqui pegar 5 mil likes amanhã, sabe o que vai ter aqui no canal? Um vídeo do minigame de porta, que eles gostam demais, pode ser mano? Pode ser! Então galera, clica aí no botão de gostei se vocês querem um vídeo de porta, beleza? E se inscreve aí no canal, fechou? Então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito que travio! Divertido! Fala rapazinha, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui pra fazer um vídeo muito da hora, que tipo assim, a cada 3 minutos, os nossos níveis de poder irão subir. E hoje a gente vai ver qual clã é o clã mais poderoso da vila de Konoha. Se são os Uchihas ou se são os Ryugas, Trevinho. E você sabe qual que é? Ah, os Uchihas, óbvio, né? Hum, bom, você sabe que o Naruto também é muito poderoso, né? É, o Naruto é um Zubac, na verdade, né? É, realmente. Não, mas ó, eu acho que eu tenho uma teoria. Ah! Os Ryugas, eles são mais fortes no começo. Ah! Só que depois do Maguinho que o Sharingan não tem como, tá ligado, mano? Só se o Ryugas, ele tiver um terceiro engano, tá ligado? E é a coisa que deve ter aqui, viu, Trevinho? Então, o negócio vai ser louco. Então é o seguinte, galera. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui e querem mais vezes aqui no canal, já clica aí no botão de gostei, beleza? E eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Quem vocês acham que é mais forte? Os Uchihas ou os Ryugas, beleza? E quem vai ganhar também? Se eu vou ganhar ou o Trevor, beleza? Então, as séries vão ser o seguinte, galera. Cada três minutinhos a gente vai ganhar poderes novos dos nossos clãs. Mas a gente não é obrigatório, tipo, por exemplo, tirar PVP. Se eu achar que o Trevor tá mais forte do que eu, mano, eu posso me esconder, eu posso fazer o que eu quiser, Trevinho. Eu posso ficar dentro da porta aqui até você me achar, tá ligado? Eu posso fazer o que eu quiser, mano. Dando três minutos, acabou. Dando três minutos, é bom. Eu posso craftar a espada também se eu quiser, tipo, no mapa, tá ligado? Posso fazer o que eu bem entender, fechou? Beleza, só não pode trocar o modo, né? É, o modo não, o modo não, beleza? Beleza. Então tá, vamos ver quem vai ser qual. Era pra ter a Kurama ali também, mas eu achei que não pôde estar presente. Ó, então vai ser o Tinha adversivo, fechou? Tá bom. Você quer ir primeiro ou eu vou? Eu vou. Só porque você gosta muito do Zutirra, eu vou de Zutirra. Ai, eu tô de Zutirra! Não! Eu tô de Zutirra! Eu tô de Zutirra! Peraí, eu peguei a lã. Peraí, eu tô bugado, velho. Pra mim, tu pegou. Acho que tá na tua cabeça, ou não? Não! Ué, eu vi tu pegando a lã. Me deu, eu também vi, eu acho que eu tô bugado. Peraí, me trava o seu lã, deixa eu ver. Ah, eu acho que tá bugado, mano, porque eu peguei a lã. Por que nada que eu pego, tá... Ihhh... Ah, eu acho que aquele comando de quebrar bloco, sabe? Trevinho qualquer. Ué, mas... Ah, peraí, game mode zero. Deixa eu ver. Realmente aquele comando, você lembra qual comando que é? Lembro, lembro. Pronto. Nossa, que legal. Mas quando tu pega, tu consegue? E não faz... Não tem diferença também, tá ligado? Trevinho, bora lá, vai, mano. Vamos ver nosso primeiro modo, vai. Ai... O que que você pegou? Ah, eu peguei no Byakugan, com certeza. Eu peguei sabe o quê? O quê? Modo Kaguya Otsutsuki! Tô zoando. Ai, não brinca assim, não, mano. Byakugan. Ai, Byakugan. Byakugan. Dific... Um de força só. Um de força? Tá, vamos separar então? Vamos. Ai, eu tô com medo... Mano, mas não faz sentido, porque o Mangáquio Xaringão, lembra, tinha cinco de força? Se for, então... Pera, deixa eu tirar. Vou dar uma effect clear só pra ver, vai. Deixa eu ver. É, a minha força não aparece. Não, ou é um de força, que eu acho que deve ser, porque o Mangáquio Xaringão tem cinco de força, seis? Ah, se for um de força, eu vou ficar muito triste, mano. Tá. Vai ser engraçado. Tu tem pão, meu filho? Eu tenho um pack de pão, hã? Deixa eu pegar só um pack de pão pra mim também? Podemos ir. Tá usando hack, né? Ah, pode usar, né, mano? Fazer o quê, né? Bora lá, então. 3, 2, 1, tá valendo, mano. Cadê o altinho? Cadê esse Ryuga? Cadê meus amigos, né? Deixa eu marcar aqui os três minutinhos, né? Mano, onde é que a gente vai fazer o PVP aqui em cima ou aqui embaixo? Onde a gente se encontrar, tá valendo agora. Eu coloquei o cronômetro. Passou três minutos já, né? Você não vai ficar se escondendo, né, mano? Eu não tô me escondendo, eu juro pra você, mano. Você não vai ficar se escondendo, né? Eu vou só rebotar a moda que eu tô com medo que passou muito tempo já. Mano, cadê você, velho? Mano, cadê você? Olha, pelo menos a render de distância tá bem alta. Achei você. Achou eu, ué? Aham. Ah, achei você. Vai de cá, onde eu me reposicionar? Oi, Trevor! Tá bem, ofinho, vem. Tá. Não é mais de se impedir dano, eu acho. Não é. Não é. Ai. Ai. Não, 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 não. Ah! Meio coração, mano. Meio coração. Nossa, mano. Esse fogo é muito chato, mano. Meio coração, Trevinho. Meu Deus Mano do céu Tá, então tá 1x0 pra vir, tá, viu Nossa, mano E lembrando de uma coisa, tá, tudo que você pegar Você pode reutilizar, belezinha Tá, desde que eu não tenha perdido Não, pode já, pode já Tudo que você pegar Tá, agora é a nossa segunda portinha Preparado? Ai, mano, vamos ver Ai, eu tô com um pouco de medo, vai 3, 2, 1 e... Pera, eu tô na porta certa Tá, aham Tu na porta certa Ah, tá, você é o ti... Ah, não, não, não Pera Pera, pera, pera O fim, ó, enderpeou o fim, ó Nossa Não, 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 não Não é possível, velho Ah, o meu xeringue, ele bugou De quem que era? É do... Do Itachi Do Itachi Os caras trocaram de porta, mano Não é possível, mano Ah, você tem maçã dourada? Tem, mano Maçã dourada salva vidas Eu sei disso Tá Ai, tá Eu vou ter que continuar com essa espadinha Tá, podemos ir? Hã? Podemos ir? Tá, mas temos que ir Se afastar um pouco, não é? E tu tem que colocar o contador Ah, verdade Vai Três Dois Um E tá valendo, Trabil Tá valendo? Ai, tá Ele perguntou o quanto de força Ele deve ter uma força absurda Quanto tem de força? Hã? Três, mano Ah, eu também tenho três Ai, mas, mano O complicado é você ter uma maçã dourada Tua, mano Ai São duas maçãs? São Duas, é Tô tentando te achar Sem tu me achar antes Você tá no shift, né, mano? Você tá no shift Quem não tá? Essa é a pergunta Eu não tô Não, né? Ai, que louco, mano O meu Uma game kill meu É como se tivesse usado O Zanami, Treminho Sério? Então fica pulando um monte Pra ver se é a verdade Pulando um monte? É verdade? Então se eu usei o Zanami Quer dizer que eu posso Ganhar, né? Que eu posso ganhar Por que eu usei o Zanami, né? Achei Ah, eu achei? Não, eu achei Meu Deus Meu Deus Quase morri Ah, mano Essa espada de fogo, mano É porque eu tiro, né? Nossa, velho Cadê o Wolf, velho? Não consigo enxergar Com esse fogo na tela Nossa, ele é muito forte, mano Calma Já usou maçã? Não sei Ai Nossa, eu não Eu tiro uma vida Tirou muita vida, Treminho Muita vida Muita vida Muita Quanto coração? Mano, eu fiquei com quatro corações, mano Não é possível, mano Mano do céu 2x0, beleza Acabar com esse Wolf Tem que ficar com esse fogo na Essa espada de fogo, mano É que eu sou o Tia, Treminho Ah, é o Tia, é Que eu sou a espada de fogo, é Derrubou, é Tá Bora pra maver a sua próxima porta Bora Ai, 2x0, beleza Por favor, uma espada de fogo Vamos ver o que eu vou vir Não é, fogo, é O que você ganhou? É uma espada de diamante E um Biakogon Tsutsuki Mano, a minha espada virou de ferro do nada De encantada do nada, mano Como assim? Mano, eu peguei uma espada de ferro normal, né Aham Ela virou uma espada de ferro encantada, velho Com aspecto flamejante? Não, com inquebrável e afiação Pera, é outro Tsutsuki isso daí? Aham Mas tem a mesma força que o outro Pera, deixa eu ver o meu Olá, olá, olá Vou me esconder, vou me esconder até ele não achar mais Quanto é que tem de força? 3 Quanto você tem de força? É 4 É 4 4 A única coisa que eu posso ser de vantagem é a espada de diamante, velho Quanto dá de dançar a sua espada? 9 9, é? Nossa Tá Provavelmente deve dar uns 12, 13 de treino Com o crítico, né? Meu amigo, tá Posso colocar pra contar 3 mil? Pode 3, 2, 1 E valendo, mano Tô com medo Vou pôr de dia, tá? Tipo de dia, dia, dia mesmo Contar de dia? Ah, tá meio nublado, parece Sobrou uma maçã dourada sua? Não Pera, tirei essas duas maçãs Tirou, mano Era muito forte, velho Essa espada aí, eu não consigo enxergar nada, velho Com essa espada Tá ligado que eu tô com ela ainda, né? Sim Cadê você? Os caras querem te rir Cadê você? Eu sei onde você tá Ah, sabe, é? Eu sei Aonde eu tô, então? Vamos ver se você sabe mesmo Em cima, perto de um morrinho Em cima de uma árvore O que eu tô fazendo agora? Descendo E agora? E o pulando Ele tá me vendo mesmo Mas eu posso prever o seu piaco Ai, achei você Ai, não Eu vi o nome Eu vi o nome Eu vi o nome Não Eu vi o nome Oi, tribo Não, sai Sai Ai, essa espada flambejante, velho Ai, eu tô comendo Eu tô comendo a espada de diamante Ai, não Eu achei Ai, tudo flambejante dele, velho Não é, Deus Mas é flambejante também É que eu tô Nossa, velho Eu levo dano da flambejante e da outra Meu Deus É que eu tenho dano um golpe com cada Deixa eu te ver Caramba, cara Você espada flambejante dele, velho Você ganhou quanto de vida Hã? Você ganhou quanto de vida Como assim? Eu fui derrotado Foi derrotado? Foi! Foi derrotado? Foi! Tem certeza Sim Eu te dei dano algum? Mais ou menos Não falei mano Mas ó, vou te falar uma coisa Agora a tua vai começar a ficar mais roubada Sabiu? Tu vai ter que ganhar mais plata flamengente Se não tiver o mínimo mais plata flamengente não é roubada mano Abre a tua, vamos ver a tua vai Não, 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 não vale o braço Não vale o braço Vale, vale Valeu a espada flamengente mas ele é braço Ah, mas pera, me dá um golpe com o braço Deixa eu ver Ó, olha aí, tira metade da minha vida Ó O modo que te der o braço eu vou usar o braço Ah mano Deixa eu ver a minha porta mano É Pelo menos eu ganhei um peitoral Ah, o cara ganhou renegando Ah não Quase ele me deu Lógico que eu vou usar esse braço velho Eu to te renegando Vou fazer um girador de cobblestone aqui Girador de cobblestone, é É, aqui é um balde de água e um balde de lava velho Tá, deixa eu ver Uh Quantos tem de força, Trevinho? Quatro Uh Vai lá, vai lá, falei Uh Tá, já vou combine com isso aqui e isso aqui Tá Podemos ir? Ai mano, dessa vez eu vou em cima hein Vai em cima, é Vamos ver o seguinte É Tipo assim, na última Na última rodada Vamos fazer que é um menor de três Que é os modos mais fortes Bora Que dai Vai, tá 3 a 0 vai 3 2 1 E valendo Trevinho Tá 3 a 0, nossa Que divertido né Que divertido hein Se zotirra Com uma espada de flamejantes Não vou usar a espada flamejante vai Não vou usar mais vai Mano, eu não consigo enxergar nada com a espada flamejante, juro pra você Por mais eu acho que não vai usar a arma ninja Vou usar sim Vai é Vai é Será que agora Né Mano, se eu espalhar essa arma ninja se acertar e ela tira metade da minha vida É É que é minha única vantagem véi Alain 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 Já até achei Ah não, 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 não Nossa mano Nossa ele tá tirando sem medo Nossa, é muito roubada essa arma científica Não, 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 não... Ahn Conseja de vida Aaaaah Quase metade Quase metade Quase metade é Sai, Tr flip! Mano, eu vou te louvada, essa arma centífrica! Não, não, não... Não vale. Não vale, não vale, não valen, não vale. Não vale. Não vale, não vale. Não vale, não. Eu não consigo me mexer. Espera, tu tá com vida ainda? Eu tô na... O cara mentiu, mano. Eu tenho vida. Eu prometo que eu não menti Eu não tenho ouvida Eu peguei com seis corações Aí, ó Cara mal preocupado, tá ligado? Mas essa arma científica tira muita vida, Trevinho Muita vida Quer fazer as luzes para as portas E ter mais coisas, ter mais rodadas? Ah, vamos lá, vamos lá Ah, já reperdi mesmo? Não, vamos lá, é o seguinte Para ter jogo ainda Se cada uma tiver melhor de três Dá para você virar, pode ser? Tá Aí eu vou me arrepender Tá O que você ganhou? Tá, aí ó Qual que é a sua espada? Eu não tenho espada Mas eu posso usar arma científica, eu acho Tá, tá Sabe o que eu ganhei? É Ih, negão vermelho E uma poção de franquiza? Que dá para atacar no outro? Aham Vou atacar essa lava no ovo Mas você ganhou lá Ganhei Ganhou, é Tá, podemos ir melhor de três nessa, tá? Vou usar o braço científico nele Melhor de três nessa e na outra, beleza? Eu posso usar o braço científico? Pode, claro que você pode Você pode usar tanto que você tiver, mano Tá Vai, três Melhor de três nesse modo, beleza? E doutor? Tá Três, dois, dois, valendo Mano, eu vou me arrepender disso, eu acho Eu vou deixar essa daqui Qualquer coisa eu uso por cima, mano Oi, trevo! Oi, senhor do espada de fogo Vem cá, fogo Ai, pior que ele tem fogo agora Que essa lava sai fora Sai fora É que eu tô com medo Destruir o cenário, velho Pode destruir, mano Certeza tem backup? Não, mas depois vai de novo Vai de novo, vai Pode destruir Pode mesmo? NÃO PODUQUÊ EM MÍ! NÃO 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 Ai, eu toquei a lava em mim mesmo É, é infinito isso aqui O quê? Eu posso toquei a lava infinita Como assim? Eu posso tacar a live infinita. Tipo assim, ó. Ah, eu tô com lentidão. Ah, não é infinita não. Cadê o meu negócio? Vou usar minha arma. Ai, eu fiz um negócio. Que dizer, beijo. Ai, tira um pouco de vida minha aqui. O que? Porque eu recoloquei o modo, tá ligado? Pra pegar uma... Ah, não. Quantas de vida você tinha? Não faço ideia, mano. Quer recolocar também? Quer recolocar os dois? Vou rebotar, mano. Mas agora eu vou pegar minha lava também. Vou pegar minha arma. Cendi, brigadinho. Minha arma do Tsutsung, né? Como que você... Tá, vai. 3, 2, 1, valeu. Ah, mas eu tô aqui minha poção agora. Não vale, mano. Oi? Eu tô aqui minha poção já. É um preço, eu fiz isso pagar. Minha arma do Tsutsung, será que tira a vida? Mano, esse negócio me deixa... Tira a vida sim, mano. Ai. Quanto é de vida? Hã? Tudo. Tudo é! Aham. Mano! Mentira! É sério. Pô, lugar de... Mano! Você não pegou em mim. É que você tá na... Você não tá com tudo, né? Tô. Mentira! É sério. Não, mentira! É sério, eu tô com toda a vida. Ah, eu vou perdendo. Já, já tá carregando o braço, hein? Já, já vem o braço. Não perdi. Vou morrer. Sai com o bra... Agora foi São milhares de três nessa, né? Era só uma, né? Você disse nas últimas duas rodadas, né? Você marcou os seus pontos, Of? Eu vou marcar agora, ó Tava com três Agora tá com um Grande ponto Nossa, mano Eu acho que tu vai virar Vai, podemos ir? Podemos, pera Deixa eu recolocar o modo Recolocar o modo, é Deixa eu pegar a minha lava ali Não vai, né? Pegar a lava É bom te pegar a minha botão de fraqueza de novo? Pode Não vou pegar, não Ah, mano Eu não tirei nada de você Ah, tirou uma barrinha Uma barrinha É Ai, que modo opi Vai, vai Mas lembrando que eu tô com a armadura de netherite, né? Eu tô com um diamante Mas vai quebrar, vai Três, dois e valendo Ah, eu vou pôr fogo agora Eu vou na água Eu vou na água Não, sai aqui esse braço Sai esse Ai, que problema é Maldura, é Ai, 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 ai Ai Você não vai ficar lutando na água, né? Lógico que eu vou Tá com uma de vida? Hã? Não, não fala tudo Quase tudo Que modo opi Tu tá com quase tudo de vida? Não, eu tô quase morrendo Sério? Ah, mano Parece que eu tô ficando mais fraco Em vez de mais forte, mano Eu vou sempre tá com aquelas ideias Ah, mano Eu falei que eu ia me arrepender Tá Três Aquelas ideias boas Tá ligado, mano Isso é o que é pior? É Tu vai empatar pra última porta, mano Tu disse que a última Ia ser a melhor de três, né, filho? É Então, se eu tivesse feito O ponto agora Tá ligado? Acho que Não, ainda daria pra empatar Na última rodada com o time Ah, vamos lá Três Dois Me valendo Eu vou cair o Motosuke, mano Vou ver se eu tiro mais Ah, eu tenho que rebotar o modo Verdade Tem, é Botei Tem que quebrar esse peitora teu, mano É muito bom Que daí já dá três combos em tu, tá ligado? Eu não posso reagir, mano Enquanto não pode ver nada, tá ligado? Ah, não já era Eu tenho que lembrar que Como é que faz combo É assim, né Assim, ó Ai, olha lá O UF O UF também sabe É isso que eu esqueci de fazer, velho E o UF fazendo em mim Direto aqui, tá ligado? Ah, mano Isso tem sangue É muito forte Quanto ficou de vida? Tudo Ah, mano Agora é o último, velho Agora é o último quarto, né? O que que você ganhou na última, mano? Vamos ver o que eu ganhei na última porta O que que você ganhou, mano? Ah, mano Não vale Não vale Eu ganhei o Hina Sharingan só, mano Hina Sharingan? Aham Mal bom, tá ligado? Tá Quanto? Ah, minha força não aparece, mano Mano, mas acho que o Jiggy não tem como Ah, minha força também não aparece Minha força também não aparece Ah, mano Acho que o Jiggy não tem como ganhar dele De verdade, mano Ah, já era Vai Você tem muita barra de vida, ou? Um pouquinho, Treminho Eu também tenho Calma, vai Três, dois e valendo Vamos ver esse aqui mais pro final, mano Vai Tá aqui já Ah, tá invisível, né? Ah Não, eu tenho Eu tenho um Jutsu, mano Tem Jutsu? É, chama LEMBO Tá Eu tirei dano do teu, será? Tirou, óbvio Nossa Ai, o teu modo é difícil de dar dano Nossa, os dois modos é difícil de dar dano Nossa Nossa senhora É a luta do século, Treminho Uhum E são três exemplos Meu Deus Ah, eu vou morrer Ah, não vai Mano, eu juro Eu não tiro nada de vida, velho Ah, mano Ah, nossa Eu acho que valeu os pontos de antes, né, Rufi? Sério que ele tirou nada de vida? Então, Treminho Eu só tava te dando coragem, né, Rufi? Só valia um ponto, cara, né, Rufi? Sério que ele tirou nada de vida? Nada, 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 nada Não 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 Tá, vamos a segunda Vai mesmo Mano Jura, não tirou nada, mano? Mano Vai, vamos lá Três, dois, um Valeram, mano Tô triste, velho Putirra, né, Rufi? Rufi, eu nem preciso usar isso aí, né, Rufi? Ah, agora tá Rufi Eu vi de trevinho, Rufi Eu vi de trevinho Ah, eu vi o pau Ah, mano Não gostei Mano, esse moleque é muito roubado Ah, o Shigen é muito roubado, mano Eu acho que a única coisa que ganha dele é o Deus do Tsutsuki, velho De verdade Será? Posso ver? Eu vou pegar ele Acho que nem isso, sabia? Eu acho que ganha, velho O Deus do Tsutsuki ganha, eu acho Vamos ver, vai Tipo Você vai ganhar próximo Então você ganha Na verdade ia empatar, né? É, ia empatar Vamos fingir que empatou, né, Rufi? Ia empatar Eu vou pegar o Deus do Tsutsuki Pra ver se ele ganha do Diggy, mano Porque não é possível, mano Ó, vou até pegar uma espada de Dima também, vai Vai Nossa, mano Mano, não é, poxa O começo tava mó apanhando, tá ligado? Daí começou a vir uns modos ali Que, meu amigo É, parece que eu gostei mais do final do começo, tá ligado, mano? Vai, vamos ver se o Deus do Tsutsuki tanca esse Diggy, mano Que não é possível Eu acho que tanca, mano Vamos lá Vai Três Dois Um E valendo, vai Vai, mano Vamos ver Nossa, tu não sofreu do cooldown, né? Mano, olha esse Diggy Tu não levou, tipo Mano, o Diggy vai solar o Deus do Tsutsuki O Deus O Diggy vai solar o Deus Mentira Mentira Vai parar, vai parar, não Não, não, não Mentira Não, não, não Vai parar, vai parar não Não foi nem pro Deus do Tsutsuki, véi Como ganhar desse negócio, véi Não, peraí Vou ganhar desse negócio Já acabou o minigame, já acabou o minigame, tá ligado? Não, eu vou ganhar esse negócio, pera aí. Cadê, mano? Eu vou agora, a coisa vai derrotar. Modo Baryon, né, filho? Ó, eu vou tentar o Rinnegan do Momoshiki e o modo Baryon, vai. Se não for, desisto. Vai. Não, nem vou tentar essa daqui. Eu vou. Qual que vai ser? Eu vou de Baryon. Eu vou de Baryon. Vamos lá, vai. 3, 2, 1, valendo. Ó, o Baryon é forte, hein? Mano, mas nem se... Ó, daí eu uso essa habilidade aqui, tá ligado? Mano, ele é muito difícil de acertar o Dig, hein? Ó, lá. É, mano. Ó lá. Meu Deus. Ele ficou, tipo, eu tiro só quatro barras e eu tenho, tipo, uma, duas, meu, muita barra. Mano, empresta esse modo, deixa eu ver o meu negócio. Mano, é muito OP, velho. Mano, que coisa roubada, velho. Mano, já sabemos qual é o modo que a gente tem que fazer no outro vídeo, mano. Ah, bugou, mano. Não veio pra mim, mano. Calma, mano, que coisa roubada, velho. Melhor modo dado, melhor modo. Como que é o nome do negócio? É Karma? Como que é o nome? Ah, aí, cadê? Calma. Nossa. Cadê, mano? Eu não tô achando esse modo. Deixa eu dar um give off. Ah, achei, achei, achei. Ah, é forma Otsutsuki Shiki. Ah, tá. Tá, deixa eu ver. Que que isso dá? É que tá escrito errado, Shiki, ali, mano. Deixa eu ver. Mano, mas eu tinha mais... Mano. Me dá um golpe. Ah. Por que que você me acerta com esse modo? Põe esse modo. Ah. E quando você tá com esse modo, eu não consigo te acertar. Deixa eu ver, cadê mandei? Pega um pra você, pega um pra você. Deixa eu pegar o modo... Qual o pego? Um mesmo que o meu. Meus o Tutsuki, né? Porra. Ah, o mesmo que o teu? Aham. Tá. Ah, eu te dei o modo, acho. Aqui, ó. Eu peguei? Peguei. Põe ele. Hum. Ó, ele é difícil de acertar. Olha isso daqui, mano. Ah, olha... Ah, é que eu peguei o jeito de acertar. Lembra que tu me ensinou que era acertando no pé? Ó. Nossa, o nome só fica no pé, então. É, então. Foi assim que eu fiquei te acertando, entendeu? No pé, então. Só é. Não é? Ah, mano. Então... Não, o termo ganhou, mano. Não valeu. Empatou, né? Empatou! Ah, mano. Eu sabia que eu ia me arrepender, mano. Eu sabia, galera. Então foi isso, mano. Descobrimos qual é o modo mais roubado da Adam, tá ligado? É, eu tenho. É, o Ishiki. Não tem como. O quê? É. Mas será que o Deus Ototsuki, se eu me der no seu pé, eu derroto você? Não sei, mas tu me tirava bastante dano com o Deus Ototsuki, tá ligado? Sério? O problema é a sensibilidade, tá ligado? Eu tinha, velho. Eu tinha o braço, que é muito roubado, e a habilidade diminuída, tá ligado? Mano do céu. Então é isso, galera. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau! Tchau!